Não, não estou acreditando nisso não. Gente, olha só, hoje eu estou na cidade do bode mais charmoso do Cariri Paraibano. É claro que eu estou falando da cidade de Gurjão, porque aqui, mais uma vez, tem mais uma ganhadora do sorteio semanal do Digna, que é a dona Josefa Ramos Alves. E eu quero te convidar para conhecê-la. Vamos lá! Eu estou falando do Digna faz quase dois anos. Umas moças que elas passaram por aqui, aí eu fiz, ela fez, a minha vizinha fez ali também. Fiquei sabendo depois que eu fui lá para a Serra Branca. E o moço me falou que todo mês concorre, né? Eu sorteio, parece? Eu fiquei feliz. Fiquei que eu nunca, assim, nunca tinha ganhado nada. Fiquei meio assim, né? Eu usei para reformar meu banheiro. Comprei o celular dela, aí fiz compro para casa também. Já usei tudo, porque eu ajeitei meu cabelo também. Pois é, rendi para quem quiser fazer, porque é bom. Porque eu ganhei e você também pode ganhar. Você também pode ganhar. E agora, os prêmios estão ainda melhores. Você pode ganhar até 60 mil reais. Digna, mais que um plano completo.